No ar, Radar, Radar, Radar de Notícias, Prestação de Serviços, Utilidade Pública. 20 horas e 42 minutos, circulando hoje a folha do ponto seu jornal alemão. Quase que não circula, né? É, mas é que não distribui, né? Brinquinho articula demissões de trabalhadores nas empresas de ônibus. Vereador Maurício Brinquinho do PT, o que está acontecendo alemão? Pedro, nós recebemos uma denúncia de áudios, temos já guardado esses áudios, em que um trabalhador demitido acusa o sindicato, o Sinconverg, o sindicato dirigido pelo vereador Brinquinho, de articular junto às empresas a demissões daquelas pessoas que deram baixa no sindicato. Entendi. E o que está acontecendo? Eles denunciam que essas paralisações comandadas pelo vereador Brinquinho, teria como objetivo pressionar as empresas a demitir esses funcionários que não estão dando baixa no sindicato. Quer dizer, o cara pede para sair do sindicato, o sindicato pede para a empresa mandar embora. Isso. E nós tivemos agora de manhã, Pedro, durante... Eu pedi, como que era a regra do jornalismo, como nós íamos fazer essa matéria, nós pedimos, entramos em contato com a assessoria de imprensa do sindicato do Sinconverg, e pedimos uma resposta sobre essas denúncias. É o Ricardo ainda não? Eu falei com o Ricardo, mas depois entrou outra pessoa, entrou em contato comigo. E me ligaram, me ligaram dizendo que mais tarde ia mandar o texto, isso na terça-feira, e não mandaram. Eu cobrei o texto. Aí ele me disseram, ó, o vereador Brinquinho está em Brasília, e ele vai falar com você. Durante o dia, uma pessoa ligada a ele, disse que ele estava do lado, e tentou falar comigo para me fazer uma reunião ontem, na quarta-feira, às sete da noite. Eu falei, mas reunião com quem? Não, com a participação do vereador Brinquinho, ele quer conversar com você. À noite, tenho provas aqui no meu celular, por volta de dez horas da noite, o vereador Brinquinho ligou no meu celular. Eu não atendi o telefone, onde durante o dia, todas as pressões, quando foi à tarde, me disseram que é o seguinte, olha, que ele foi num local e disse assim, olha, o alemão gosta de querosene, eu não vou dar nada para ele, eu não vou dar nada para ele, mas nós vamos interceptar a distribuição do jornal amanhã, para que não chegue na base, para que não chegue na base, e depois vamos soltar um jornal sério para falar o que está acontecendo. O que é isso? Hoje pela manhã, eu desconfiado das coisas, hoje pela manhã, eu passei ali no Macedo, onde a gente recebe ali, onde era a minha loja, que não é mais ali, nós continuamos ali, o motorista chega com os jornais e nós levamos para a base. Quando eu cheguei ali, eu vi de longe um Onix branco parado no mesmo lugar que eu fico toda semana, antes por volta de seis e pouco da manhã. Eu fiz a volta, fiz várias voltas e ele continuou parado ali com as luzes acesas. Eu peguei e disse assim, olha, chegou um menino que trabalha comigo para a gente sair para pegar o jornal, coloquei ele dentro e deixei ele na esquina para ele interceptar quando chegasse o entregador de jornal, ele não chegasse no mesmo local. Eu peguei e saí, de repente eu vi, fiquei de longe observando, esse Onix saiu. Peguei, subi, chegou o jornal, saí com os jornais, o motorista foi levar o jornal em outro lugar e eu fiquei para pegar esse jornal. Subi, senti do gabinete do prefeito. E eu tenho uma base ali que eu deixo na rua, Manoel de Souza, o jornal. Quando eu encostei na Manoel de Souza, esse Onix encostou do meu lado com dois elementos e um gritou, Alemão, ia saindo do carro, a condição do carro, eu saí numa arrancada, entrei na contramão em todas aquelas ruas, consegui me desvencilhar e entrei no gabinete do prefeito, fiquei no posto da GCN, aguardando, não vi mais eles passarem. Clima tenso, hein? Clima tenso, vergonhoso, e eu quero deixar bem claro aqui, Pedro. Quero deixar bem claro aqui, o vereador Brinquedo tem fama disso, tem fama disso aqui, que eu não tenho medo dele, mas vou avisar, se a partir desse momento, o que eu vi hoje de manhã, a partir desse momento, qualquer coisa que acontecer comigo ou com a minha família, eu vou com certeza responsabilizar esse pessoal. Porque o que eu vi hoje, tentar interceptar, já sabia, e eu te falei ontem à noite, eu disse pra você, Pedro, tem uma notícia que os caras vão interceptar o meu jornal no dia de amanhã. Não deu tempo de ver a placa, é o Onix branco, com dois elementos. Tentaram, a minha sorte, foi quando eu desci a Manoel de Souza, entrei, eles pensavam, eu ia seguir o, eu entrei numa contramão, e consegui chegar no gabinete do prefeito. Hoje é dia de sessão na Câmara, acho que o vereador Brinquedo terá toda oportunidade de se manifestar lá na Câmara, pra gente acompanhar a versão dele dos fatos, né? Presidente, Dutra, perdeu no tapetão, Leymão, derrubaram o meu bairro ali? Perdeu aí, ontem teve um julgamento, aquele, aquela, fizemos tanta festa, Silvani, tanta festa, ganharam no campo, o presidente Dutra, um time simples, ganhou no campo, e agora, o Fogo na Bomba entrou com recurso, entrou com recurso, de um jogador, dizem que um jogador do presidente Dutra, é profissional, e estava na lista de escrita. Isso é, retaliação, descobriram que eu fui criado lá, já estava no barbaio lá. Fala, Tiago, quais as nomidades? O Leymão, e referente à questão da Secretaria de Educação, do Estado, a Diretoria Sul, ela retomou o transporte escolar? Boa pergunta. Tem uma liminar, tem uma liminar, para voltar o transporte escolar, agora, a notícia que eu tenho, a última notícia que eu tenho, é que eles estavam tentando reverter esse liminar, que o juiz tenha pedido alguns documentos, para poder julgar o mérito dessa questão, mas, por enquanto, voltou o transporte escolar. Voltou. Eu acho que os deputados estaduais de Guarulhos, o Nakashima e o Jorge Wilson, deveriam comprar essa briga, hein? Inclusive, eu estou perguntando, porque ontem, o assessor do Nakashima, realmente, entrou em contato comigo, perguntando sobre isso, e aí, a informação que eu tinha era essa, eu só queria confirmar. Isso é decisão da diretora de ensino? Não, essa ordem vem de cima. Eles acham que tinha, que esses pessoal do transporte escolar, estão aí há muito tempo, têm grandes problemas, e tal, e eles resolveram fazer isso, entregar, em vez de dar o transporte escolar, entregar o passo escolar. Mas eu volto a dizer aqui, como que você entra nos corredores, às seis horas da manhã, essas crianças, elas entram às 107 da manhã, como que você entra num corredor, num corredor de ônibus, desse que as pessoas adultas não conseguem entrar, e crianças que não andam só eles, né? Eles andam em muita gente, em um grupo de crianças, né? Eu só quero registrar, antes que eu me esqueça, o vereador Brinquinho, havia marcado comigo, comparecer sexta-feira passada, aqui no radar, não veio, e nem se explicou. Mas vereador Brinquinho, se o senhor quiser se manifestar amanhã, sexta-feira, continua aberto o convite. Bom, o Aleman, vamos lá, secretário mal-educado, quem é isso aqui, o Rogério Amã? É, a gente veio aqui. E por que ele é morrido? Ah, rapaz, esse cara aí é do seguinte, na secretaria ele está sendo arrumando desafetos, né? É mesmo? E me falaram que na imprensa, ele deu uma entrevista, deu entrevista aí numa TV, na TV, internet e tal, e cumprimentou o apresentador, isso foi na quinta-feira anterior, aquela final da Copa Barbosa. E quando chegou no domingo, quando chegou lá, o cara falou assim pra ele, como é isso, secretário? Deu a mão de você, quem é você? Mas nem de sua pessoa. Não, eu não me lembro de você, tal, tal, e deu entrevista durante uma hora pra pessoa. E essa história, então, todo mundo está falando que não fala com ninguém, e é verdade, né, Pedro? Ele não tem compromisso nenhum. O Roberto Samuel ficou mexadeado, né? Ele não tem compromisso nenhum com a cidade. Essas pessoas que estão aqui hoje... Foi com o Roberto Samuel, pronto. Eles que se entendem. Guti nomeou a pós-consulta do Google, é aquilo que você falou aqui, né? É, falou ele, Pedro. Se ele é o seguinte, ninguém indicou ele, ele não é daqui, ninguém nunca viu esse cara aqui. Ninguém indicou ele, e ele falou que ele está aqui por capacidade técnica, nomeia o prefeito Guti, entrou no Google e disse, olha, eu estou precisando do secretário com capacidade técnica. Aí apareceu ele. O legal foi o seguinte, perguntando na casa do atleta, ele deu uma resposta clássica, merece mais atenção, lógico, tudo merece mais atenção na vida, né? Aí de tarde, o pessoal da Secretaria de Esportes me enviou, o prefeito Guti já baixou um decreto, a casa do atleta foi para uma ONG de cuidados animais, de proteção animal. O que significa isso? Assim, não faz sentido, concorda? O secretário não sabia. E a própria determinação de fazer a licitação, que ele falou aqui, para escolher alguém para tomar conta do Flamengo, isso aí mostra desconhecimento. Não, ele vem lá de São Paulo, lá de Brasília, lá de Pacaembu, vamos fazer uma licitação, lógico, aparecem 500 empresas interessadas no Pacaembu. Agora você acha que vai aparecer alguém interessado aqui? Mas no Pacaembu já faz, já faz mais ou menos 5 anos que a prefeitura de São Paulo tenta fazer isso com o Pacaembu e não consegue. Então, imagina aqui, tem que ser rentável, né, Pedro? Muito. Então a renda de, a média de público no Flamengo, hoje nos dois, o problema é 500 pessoas. 500 pessoas não pagam nem a despesa. Quando é de graça, né? Isso. Pagam a despesa. Treta entre Jurandir e Barreto, eita, briga boa, o que que houve? Briga boa não, né? É, porra, verdade. Eu já fiquei com dó do Jurandir. Quase, vai quase. Quase, nem tanto. E teve bombeiro, teve bombeiro, que atrás não saía, o próprio vereador Eduardo Carneiro me falaram que ele foi um dos bombeiros para pagar esse incêndio, né? Que o Jurandir entrou lá no Fortaleza. Ele entrou no Fortaleza. Tinha uma obra lá, ali na João Colado, uma praça ali, famosa, tal, que o Barreto, e desde o tempo, muitos anos atrás, há 15 anos atrás, que brigam pela João Colado. Eu acho que o Jurandir nem tinha nascido quando briga pela João Colado. Agora, o prefeito, o prefeito Gutt me afirmou pessoalmente que o Jurandir não será candidato a vereador. Ele falou que não vai permitir o Jurandir ser... Mas o prefeito Gutt não é da justiça eleitoral, que proíbe a sujeção lá. Mas então, há algo discordante aqui, porque o comportamento do Jurandir é de pré-candidato. Pré-candidato, né? E quando vazia na cumbica, que é o bairro dele... O que é uma covardia, né? Você ter um secretário poderoso, candidato a vereador, ele tem que se definir ou é secretário ou é candidato a vereador. Entra naquele mérito até parecendo com a questão da Secretaria de Governo e na Secretaria de Fazenda, né? O secretário de Governo tinha ainda o controle da Secretaria de Fazenda. Ó, você vai cuidar do meu pessoal aí, né? Vou cuidar do seu pessoal. Eu levantei ela. Agora, se eu vou ele, é alguém que ele vai apoiar. Se ele pegar o... Juro disso, senão vai sair candidato. Tá certo? Tá certo. Tem certeza? Aham, aham. É, tá certo. Laércio e Soltur, fora da reunião da base. O Laércio até cumprindo o Soltur. Sim, semana passada teve uma reunião num hotel da cidade. E fizeram... Agora, o Márcio não podia acontecer o que aconteceu lá. Fizeram uma votação entre os vereadores pra saber se tiravam o Laércio da base. Ó, tem vota aí quem acha que... Aí fizeram uma confusão, teve alguma coisa falando, não, você tá louco? Tá, ó, vocês acham ele deve sair da base ou não deve sair da base? Aí eu afirmo aqui que o vereador Sanz é um dos poucos que sabem o papel de vereador. Exatamente. Ele se comporta... Eu percebo o seguinte, ele não é oposição sistemática ou lute, né? Ele é coerente, né? Mas também não é puxar saco do lute. É perceptível isso. Ele sabe o papel de um vereador. Ele sabe. Ele tem a postura exata que um vereador deve... Agora me falaram essa semana, uma pessoa muito ligada à base de governo. Alemão, rapaz, o Laércio dá mais trabalho do que a oposição. O Edmilson, o Edmilson, o Edmilson, é mais maleável. É verdade. É mais maleável do que o Laércio. Na verdade, é o seguinte, né? Com o devido respeito, a bancada petiça com sete vereadores, todo mundo imaginava que daria muito mais trabalho do que a gente se lembra, né, Alemão? Quando era o Eloy Pietá e o Toninho Batista. Dois vereadores, dá um trabalho. Ah, sim. Aí depois nós tivemos quatro vereadores do PT. Albertão. Albertão, Carlão, o Fantasini e o Pietá. Esses quatro dão trabalho, né? Agora nós temos sete que não estão dando trabalho. Bom, o que mais aí, Tiago França? Agora falando dos possíveis víceis, né, na campanha eleitoral de 2020, né? Estão falando do Wilson Paiva, você acredita que ele possa... Não, não acredito que o Paiva deseje ser candidato a více. Não combina com a personalidade dele, né? É, pelo jeito, assim, ele é de fazer, ele não é de... Eu vou levar a mim falar de você para a víceis, Rafael. Quer? É. Está interessado? Eu passo a ponto. Dessa conversa. É, verdade. Dessa conversa, né? Deve falar de você. Eu acho que é muito cedo, muito prematuro. Primeiro porque o eleitor ainda está... Não é momento de falar isso com o eleitor. É. Então hoje é muito prematuro. E tem uns caras, por exemplo, aí que teve voto e que não tem nada a ver com a votação que você teve para prefeito, depois para a terminada. Não tem nada a ver. Nós temos um grande exemplo aqui. O Márcio Nakashima. Ele foi candidato. A vereadora teve 2.400 votos. E foi candidato. E todo mundo falando, ih, esse cara não vai chegar. E foi deputado estadual. Então uma eleição, mas ela não tem nada a ver. Ó, o fulano teve muito voto para deputado, ele vai ser prefeito. Não necessariamente, não é isso não. Ou teve pouco voto, esse está fora. E esse negócio de político morto, nós tivemos muito exemplo aqui. Esse Nef Tales não ganha nem para síndico, o cara falava para você. Ele foi candidato a estadual, teve 10 mil votos. Aí ele veio na eleição de 96, rapaz, 75% dos votos. Inclusive, naquela época, houve uma conversa que o Nef não queria ser candidato. E o Pascoal achava o seguinte, não, eu preciso ter um adversário. Ele até deu uma ajudinha para ele. É verdade. Para ele ser candidato. Saiba, eu ganho a eleição. É verdade. Então a situação é... É a história do... Aí seria o Carlos Roberto, né? Isso. Se o Nef tivesse desistido, o Carlos Roberto ganhava aquela eleição. Ah, não sei, né, Pedro? Ganhava. É, pega faz. É que nem você comparar o Eló, e o Alencaro, né? É, o Elói, discutivelmente, tem mais votos. Agora o Alencaro, ele sendo candidato, se ele perder, ele ganha. Ele marca o nome dele. É, agora precisa saber se o PT vai deixar ele pela vaidade pessoal dele ou pela chance de ganhar a prefeitura? Pela chance de ganhar a prefeitura. É, e o ex-prefeito Elói Betá teve notariedade... E o Elói sabe disso. Ex-prefeito Elói Betá soube usar o seu mandato de deputado estadual e teve notariedade, né? Aquela CPI do crime organizado e tal. E me parece agora que o deputado Alencar, inclusive ontem, teve um papel decisivo ontem na... Não, ele não politizou, não. Sim, mas está lá hoje num ponto muito importante, que é a CCJ, que é a Comissão de Justiça da Câmara Federal. Sim, estava na primeira fila. Isso. Então, o seguinte, ele é um cara que ele pode se notarizar por lá. Então, o que é hoje? A política, as pessoas têm que entender. Que a pesquisa... É um retrato do momento, né, Pedro? Eu acredito que o Alencar vai conseguir destaque e projeção lá na Câmara dos Deputados. Vai conseguir na oposição. Sim. Agora, falando dos federais também, o próprio Eli, ontem esteve com o vice-governador, né? Com o Rodrigo Garcia. O Rodrigo Garcia e colocou barulhos na pauta, né? Ih, rapaz, você nem imagina como. Ele levou. O deputado ali, só ensinando, porque eu já estava nos... Uma das brigas do deputado ali, o que é que é uma vergonha, é aquela pista expressa ali da dúvida. Você está na pista expressa, se você quiser entrar no aeroporto, você tem que ir lá e bom sucesso. E para sair também, você não consegue entrar na pista expressa. Aliás, você me lembrou, o secretário de Junto Pontes, Transportes, ontem é que todo o viaduto de Guarulhos entalado, enterrado, é aquela passarela da Magião, hein, Pontes? Eu não me esqueço, não, hein? Falou que ia dar jeito. É, estou esperando. Obrigado, Alemão. Obrigado, Pedro Paulo. Vou deixar bem claro que eu não tenho nada contra o vereador Brinquinho. Não, ninguém. Eu só estamos aqui relatando os fatos e o que eu escrevi hoje no jornal eu tenho provas disso aqui. Tá bom. Entendeu? E o vereador Brinquinho é meu convidado amanhã se quiser comparecer, né? Mas precisa comparecer, né? Marque não vem, não dá, né? Coisa feia. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.